Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Pra tocar em todos os bares do Brasil, bora beber, cair, levantar, negão Se for dirigindo o meio, se for beber, deixa eu me sair rodar Vamos embora Vamos embora Trauma, beber, cair, levantar Vamos embora Trauma, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Cara safada, cara zoeira, só gosta mesmo é de mulher trancheira Mulher direita, o cara não quer, fica com raiva e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, bora Vamos embora Trauma, beber, cair, levanta Levanta, beber, cair, levanta, beber, cair, levanta Olha, sai a roda da igreja, nós estamos dando de corre Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, bora Bora, bora Trauma, beber, cair, levanta Vamos embora Trauma, beber, cair, levanta, beber, cair, levanta Olha, sai a roda da igreja, nós estamos dando de corre Vai Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar